Você sabia que é necessário avaliar a função dos seus rins? E com um simples exame de creatinina, uma dosagem de exame de sangue de creatinina e uma avaliação da sua urina, você vai poder saber como os seus rins estão funcionando? Você já fez essa pergunta ao seu médico, se ele já avaliou a função do seu rim? Você que apresenta os seguintes problemas como diabetes, hipertensão arterial, cálculo no rim, obesidade, uso abusivo de anti-inflamatório, alguém na família com doença dos rins, Você precisa avaliar os seus rins. Pergunte ao médico e lhe acompanhe se ele já fez isso. Já solicitou o exame de creatinina e avaliação da urina?